Vamos retomar a 11ª reunião pública ordinária da Diretoria da ANEL de 2019. Antes de chamar o primeiro processo da tarde, pedi para a doutora Elisa, que foi relatora do item 7, na hora de proclamar o resultado, ficou de se fazer um ajuste no resultado, pedi para a diretora Elisa, então, apresentar a redação final do item 7. A gente ficou de verificar a partir de quando seria cobrada essa multa, então a SRM foi consultada, a CCE foi consultada devido à questão da contabilização e da liquidação. Na verdade, existe um processo na CCE apartado da liquidação e contabilização do MCP, que é a liquidação das penalidades, que isso pode acontecer no mês subsequente à liquidação de penalidade, que já aconteceu no dia 2 de abril. Então, a CCE já pode fazer a cobrança agora em maio, a partir de maio. Então, eu só vou reler aqui o dispositivo já com os ajustes sugeridos. Perfeito. Diante do exposto e considerando o que consta no processo 48.500.005588 de 2013-2014, voto por conhecer e dar provimento parcial ao pedido de reconsideração interposto pela Ventos dos Guarás 1, Energia Renováveis S.A., VGER, face ao despacho nº 339, de 6 de fevereiro de 2019. Autorizar o parcelamento dos débitos da Ventos do Guarás 1, Energias Renováveis, VGER, referentes às penalidades por insuficiência de lastro apurados na CCE, em até seis parcelas mensais, acrescidas de atualização monetária pelo IGPM e juros de mora de 1% pró-rata-DI sobre o saldo devedor, devendo a primeira parcela ser paga em maio de 2019. E. Condicionar o parcelamento de que trata o item B, a desistência do mandado de segurança em curso, bem como a renúncia dos direitos sustentados em juízo. Ok. O texto lido representa bem o que foi debatido agora com precisão. Então, essa será a decisão, o dispositivo de voto do item 7, conforme foi lido agora pela relatora. Então, chamar o primeiro item para ser julgado nesta tarde. Primeiro item, item 3, 48.500.006503, 2018-11. Homologação das Tarifas de Energia e das Tarifas de Uso do Sistema de Distribuição, referentes à Cooperativa de Eletrificação Rural da região de São José do Rio Preto, SERP, com aniversário em 15 de abril de 2019. Diretor-relator, Sandoval de Araújo Feitosa Neto. Boa tarde, senhores diretores, senhoras e senhores que retornaram aqui na 11ª Reunião Pública Ordinária. A Cooperativa de Eletrificação Rural da região de São José do Rio Preto, permissionária do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica, atende cerca de 9 mil unidades consumidoras, cujo consumo de energia elétrica é de 62.117 MWh, representando uma receita anual de aproximadamente R$ 32 milhões. As regras de reajuste e revisão tarifária das permissionárias de Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica estão definidas no módulo 8 do PRORET, Procedimentos de Regulação Tarifária. Em 6 de março de 2019, o processo foi redistribuído. Em 3 de abril de 2019, a SGT consolidou o cálculo do processo tarifário da permissionária em tela, com data de aniversário contratual em 15 de abril de 2019, assim o fazendo na forma da nota técnica 59 de 2019. Por fim, verificou-se que não constam registradas para a permissionária em análise inadimplências relativas às obrigações intrasetoriais, consoante o que se depreende da declaração relativa ao cadastro de inadimplentes do setor elétrico administrado pela NEO, é o relatório. Procuradoria. Nesse caso, apenas aprovação de tarifa, sem necessidade de comentário jurídico. A resolução normativa NEO 704, de 22 de março de 2016, aprovou os submódulos do PRORET, que estabelecem duas opções às permissionárias. A primeira delas, permanecer com o cálculo de suas tarifas, baseado na metodologia em que os custos constantes da parcela B são corrigidas pelo IPCA e pelo fator X, ou assinar novo termo aditivo ao contrato de permissão e pleitear os novos custos de parcela B, limitado ao montante definido pela NEO. A permissionária optou por não assinar o termo aditivo ao contrato de permissão. Dessa forma, permaneceu com o cálculo de suas tarifas, baseado na metodologia em que os custos constantes da parcela B são corrigidos pelo IPCA e pelo fator X. A tabela 1 apresenta o efeito médio a ser percebido. Para os consumidores conectados em alta tensão, 11,12%. Para os consumidores conectados na baixa tensão, 11,78%. E para o efeito médio geral aos consumidores, 11,53%. O efeito médio geral decorre da atualização dos itens de custos da parcela A, da inclusão dos componentes financeiros apurados no atual ciclo tarifário e da retirada dos componentes financeiros estabelecidos no último processo tarifário. A tabela 2, abaixo, decompõe os itens de custo que contribuíram para o efeito médio. Vale destacar no custo da parcela A a variação de 58,01% no encargo referente à CDE, decorrente dos novos custos unitários de CDE para 2019, vigentes conforme a resolução homologatória 2,2510, de 2018, e a variação de 4,07% no custo de energia decorrente da aplicação das novas tarifas de energia das supridoras. Tendo em vista que, no atual processo tarifário, o efeito médio é superior ao limite de 10%, estabelecido nos parágrafos 34 e 35 do submódulo 8.5 do PRORET, não foi considerada a redução dos descontos das tarifas de energia, permanecendo os descontos vigentes. Para o cálculo da parcela B, foi utilizada a metodologia estabelecida no submódulo 8.1 do PRORET, obtendo-se o valor conforme detalhado na tabela 4 a seguir. Bem, na tabela há toda a decomposição dos custos de parcela B, encargos setoriais 8,55%, energia comprada 37,71%, transporte 12,54%, total da parcela A 58,79%, e total da parcela B 41,21%, um pouco até acima do usual, me referindo à parcela B. Os gráficos 1 e 2 representam a participação de cada segmento de custos na composição da receita da distribuidora, 100 e contributos, explicitando a proporção da fatura de energia elétrica que se destina ao ressarcimento dos custos incorridos no pagamento. Participação de impostos também bem abaixo da grande maioria que nós temos verificados, apenas 16,6%, e, na média, os reajustes têm apresentado a participação de impostos na ordem de 30%. Conforme apresentado na tabela 2, entre os componentes financeiros a serem recuperados no próximo período tarifário, destacam-se o repasse do PIS com fins, neutralidade dos encargos, compensação DIC e FIC e subvenção conta de desenvolvimento energético. A título de informação apresenta-se no gráfico abaixo a comparação entre a tarifa residencial B1 da permissionária e sua principal supridora CPFL paulista. A tarifa da permissionária é superior à tarifa da supridora, no caso da CPFL paulista, como era de se esperar. Quanto à subvenção da CDE para os descontos tarifários, a tabela 5 apresenta os valores mensais de subsídio relativos aos descontos tarifários, constantes a serem repassados pela CCE às distribuidoras. no período de competência de abril de 2019 a março de 2020 até o décimo dia útil do mês subsequente. Total de R$ 202.128,81. A CCE é responsável também pelo repasse da subvenção CDE relativo à compensação da baixa densidade de carga das permissionárias, a ser repassada no período de dezembro de 2018 a novembro de 2019. A subvenção destinada à permissionária é de R$ 3.837.818,74, correspondendo às cotas mensais de R$ 319.818,23. Passo agora a leitura do dispositivo, que diante do exposto e da documentação constante nos autos do processo R$ 48.500.006503, de 2018, voto pela emissão de resolução homologatória, conforme minuta anexa, a fim de aprovar o efeito médio constante da tabela 6 a seguir, que representa os resultados dos cálculos tarifários da Cooperativa de Eletrificação Rural da região de São José do Rio Preto, com data de aniversário em 15 de abril de 2019. A tabela aqui reproduz os índices de reajuste. Item 2. Fixar as tarifas de suprimento das supridoras CPFL Paulista e Energiza Sul-Sudeste para a Cooperativa de Eletrificação Rural da região de São José do Rio Preto, com data de aniversário em 15 de abril de 2019. Fixar os valores das cotas anuais da Conta de Desenvolvimento Energético e do Proinfa. homologar os valores mensais de recursos da CDE a serem repassados pela CCE à permissionária, de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária. E, por fim, homologar os valores mensais de recursos da CDE a serem repassados pela CCE à permissionária, de modo a custear a baixa densidade de carga das permissionárias. É o voto. Em discussão? Eu queria só observar aqui que, no caso das permissionárias, o efeito daquela quitação antecipada da Conta CR, ele não é percebido nos encargos, mas ele é percebido, sim, na energia comprada das supridoras. Nesse caso, das distribuidoras da Energiza Sul-Sudeste e da CPFL Paulista. Uma vez que esse encargo não foi pago diretamente por essas permissionárias, mas indiretamente, por meio de tarifas de suprimento de energia elétrica. Muito bem observado, doutora Elisa. Muito obrigado. Ok, então, em votação? Voto com o relator. Acompanho o relator. Também voto com o relator. Também acompanho o relator. Proclamo que a diretoria do ANEL, por unanimidade, decidiu aprovar o efeito médio de 11,53%, que representa o resultado dos cálculos tarifários da Cooperativa de Identificação Rural da Região de São José do Rio Preto, com data de aniversário a partir de 15 de abril, fixando a tarifa média na alta tensão de 11,12% e na baixa tensão de 11,78% e demais itens conforme o dispositivo de voto do relator. Próximo processo. Item 1 da pauta, processo 48.500.00.15.02.2019-61. Assunto. Proposta de abertura de audiência pública com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da minuta do edital do leilão número 3-2019, destinada à compra de energia elétrica proveniente de novos empreendimentos de geração, denominado Leilão A-4, de 2019. Diretor relator, Sandoval de Araújo Feitausa Neto, informa que é a apresentação técnica da área. Mediante a portaria MME 186, de 3 de abril de 2019, o Ministério de Minas e Energia incumbiu a ANEL de promover direta ou indiretamente leilão para a aquisição de compra de energia elétrica proveniente de empreendimentos de geração de fontes hidrelétrica, eólica, solar, fotovoltaica e termoelétrica à biomassa, denominado Leilão A-4, de 2019. Em 1 de abril de 2019, o processo foi a mim distribuído em sorteio extraordinário. Por meio da nota técnica 5 de 2019, de 5 de abril, a Secretaria Executiva de Leilões apresentou a minuta do edital e respectivos anexos do leilão A-4, de 2019. 2. Destacou as principais características do edital e do contrato de compra de energia no ambiente regulado, CC-EARs. E 3. Recomendou a abertura de audiência pública exclusivamente por intercâmbio documental no período de 10 de abril de 2019 a 10 de maio de 2019, a fim de subsidiar a aprovação do edital. É o relatório e fará a apresentação técnica o doutor André Tiburtino. O secretário. Isso vai substituir o voto ou não? Sim, irá substituir o voto. Então vamos ver a procuradoria na hora do voto. Procuradoria? Tem a procuradoria, apesar da deferência, não tem nenhuma manifestação de conteúdo para ser feita, apenas a abertura de audiência pública. Vamos ao voto do diretor relator, doutor Sandoval. Apresentação técnica. O doutor André Tiburtino vai fazer a apresentação. Boa tarde, senhores diretores. Nós vamos apresentar, então, a proposta de instauração da audiência pública para o hilão de geração de energia nova a menos 4 de 2019. A motivação das mudanças que vão ser apresentadas são na nota técnica 5 de 2019, elaborada pelo MME, em resultado de uma consulta pública prévia que já tinha sido feita no ambiente do Ministério aos agentes. Isso, anteriormente, a publicação da portaria de diretrizes diretrizes para esse leilão. Então, os leilões do A menos 4 têm um caráter complementar aos leilões A menos 6. A menos 6, grandes volumes de energia negociados para o horizonte de 6 anos e o A menos 4, para o horizonte de 4 anos. Daí, serem voltados para empreendimentos menores, de menor porte, e com prazo reduzido de construção de, no máximo, 4 anos, que é o prazo que temos até a entrada em operação dessas instalações. A inclusão de empreendimentos de maior porte, ela não é viável para esse tipo de leilão. Por exemplo, nós citamos aqui as termoelétricas a gás, porque elas demandam mais de 4 anos para projeto, financiamento, implantação. Além disso, teria dificuldades na alocação da demanda, uma vez que uma grande termoelétrica, podendo atingir centenas de megawatts, ela pode comprometer o dimensionamento do atendimento à demanda estabelecido pelo MME, causando ali um risco de afastamento entre o determinado pelo Ministério e efetivamente contratado. Conhecido como sobrecontratação ou subcontratação, caso ele não ratifique, que é uma possibilidade que o empreendimento tem agora de ratificar o seu lance marginal. Através da publicação da portaria 151, o Ministério de Minas e Energia já determinou a data, as datas para a realização dos próximos leilões de geração de energia nova, A-4 e A-6, de 2019 a 2021. Sendo que o A-4 ficou estabelecido para 28 de junho de 2019, com a data do início do suprimento, 1º de janeiro de 2023. O cadastramento na EPE já se encontra encerrado, 5 de abril, a menos de algumas pequenas pendências, como, por exemplo, a informação de documento de licenças ambientais, que ainda pode ser feito até o dia 15, conforme estabelecido na portaria 102 de 2016 do MME. As distribuidoras têm até 6 de maio para declarar sua necessidade para que o Ministério possa determinar sua demanda para esse leilão. E temos aqui um resumo do cadastramento de projetos na EPE, com destaque para as fontes solar, fotovoltaica e eólica, que correspondem às duas juntas ali, a 95% do total de projetos. Pequena participação de biomassa, PCH, UHS, menor que 50 megawatts, 50 megawatts, desculpe, e 12 CGHs. A oferta cadastrada supera 51 mil megawatts. As principais inovações nesse edital, nós vamos passar uma por uma delas, são, primeiramente, o edital é feito para a contratação de energia proveniente das fontes hidrelétrica, eólica, solar, fotovoltaica e biomassa. Como eu havia dito no começo, não temos aqui a presença de termoelétricas, H, grandes usinas a diesel, porque elas não comportam o prazo para a construção, menor de quatro anos. Esse leilão A-4, ele vai utilizar os critérios de conexão com margem de escoamento calculados com antecedência pelo ANS, como já vem sendo feito desde 2017. Porém, para esse leilão, temos aqui uma inovação, que é uma diretriz do MME, flexibilizando a limitação das margens de escoamento, o que significa que, das margens de escoamento, deixa eu frisar aqui, com relação ao curto-circuito, não é com relação à capacidade de escoamento daquela barra. Então, unicamente no caso do curto-circuito, caso ele seja superado, essa portaria atribuiu à ANEL a definição no edital das condições para custeio e para a realização dessas instalações. Isso nós estamos fazendo no edital, que vai à audiência pública, e vamos aguardar as contribuições dos agentes para aperfeiçoamento no edital, que é exatamente para isso que serve a audiência pública. Essa inovação tem uma motivação que é devido às vezes até ter a margem de escoamento em uma barra, mas você supera a margem de curto-circuito devido à conexão de uma central geradora, que essa é a característica da central geradora, ela aumenta a potência de curto-circuito na barra onde ela é conectada. Então, no caso da superação ser de equipamentos de pequena monta, pequeno custo, vai ser possível abrir essa exceção para que essa instalação seja conectada. Anteriormente, o ONS já classificava essa barra como não tendo margem, ainda que ela tivesse margem de escoamento de potência, se o curto-circuito fosse superado, não poderia conectar nada ali. Na minuta do edital, essas regras já vão estar estabelecidas, e, segundo o proposto, elas vão seguir o que já consta das resoluções normativas 67, 68 e 2004, que já atribuem lá a responsabilidade de quem é que tem que executar essas obras, no caso, a transmissora, detentora das instalações de transmissão da subestação, mediante celebração de contratos CCT com o agente acessante. Outra modificação é o estabelecimento do CCAR, o contrato de comercialização de energia para usina solar fotovoltaica, passa a ser na modalidade quantidade, ao contrário do que vinha sendo feito até então, que era por disponibilidade. Esse modelo por quantidade, ele já foi introduzido no leilão A-6 para a fonte eólica, o que ele faz é que o risco de exposição no mercado de curto prazo passa a ser alocado em partes também para o gerador, quando antes ele era para o consumidor. E tem as seguintes condições, a sazonalização de acordo com a energia mensal da usina, a sazonalização também pode ser revisada anualmente nos limites de 20% para mais ou para menos e a modulação da energia contratada de acordo com o perfil da geração. Isso aí está exatamente igual o que foi feito para a eólica no leilão passado a menos 6. Essa é a apresentação técnica. doutor Tiburtino, muito obrigado pela apresentação. Foram passados já praticamente todos os itens do voto. Vou fazer aqui apenas alguns comentários adicionais antes da leitura do dispositivo. O leilão a menos 4 de 2019 consta do cronograma estimado de promoção dos leilões de compra de energia elétrica proveniente de novos empreendimentos de geração para os anos de 2019, 2020 e 2021 estabelecido na portaria 151 de março de 2019 do Ministério de Minas e Energia. Cabe destacar que a publicação da portaria atendeu a uma demanda antiga dos agentes do setor elétrico e que foi atendida pelo Ministério de Minas e Energia no sentido de dar maior previsibilidade do planejamento da expansão, contribuindo para o planejamento estratégico dos agentes e das instituições envolvidas na realização do certame. Neste tema eu gostaria de ressaltar alguns aspectos relevantes relativos à inovação do leilão. Impactos da compra de energia nova nas tarifas finais e o diagnóstico da implantação de energia nova no cenário atual. O leilão se destina à compra de energia elétrica proveniente de empreendimentos de geração de fontes hidrelétrica, eólica, solar, fotovoltaica e termoelétrica biomassa. Serão contratados projetos para suprir a demanda por energia das distribuidoras que atendem aos seus consumidores finais. Os investidores vencedores da disputa assinarão contratos para a venda da produção futura de suas usinas por 30 anos para os geradores hídricos e 20 para os demais. Como foi apresentado na apresentação técnica, o interesse pela participação no certame é bastante elevado, uma vez que temos 1.581 projetos cadastrados, totalizando um total de 51.200 megawatt de potência instalada. Um grande destaque para as usinas solares, que tem uma quantidade expressiva de projetos, na sequência as usinas eólicas e as usinas a biomassa com 19 inscrições, inscrições, um total de 1 gigawatt de capacidade. Foram também cadastrados 44 projetos de pequenas centrais hidrelétricas, totalizando 606 megawatts, 12 centrais de geração hidrelétrica com 32 mega e 4 hidrelétricas de maior porte, 164 megawatts. Com relação à inovação que foi trazida, eu vou fazer apenas um comentário com relação aos limites de curto-circuito. É dizer que essa inovação é bastante nova, de fato. Ela não constou inclusive da consulta pública realizada pelo Ministério quando introduziu o assunto, ou seja, é um assunto que nós ainda estamos nos deparando de como enfrentar essa questão no edital, mas um consenso que houve nas discussões com a SCT, SRT e a Secretaria de Leilões é de submetermos para a audiência pública, considerando que eventuais reforços identificados para resolver o problema do limite de curto-circuito seriam aprovados com a regulação ordinária, ou seja, a resolução 67 de 2004, mas, claro, que na audiência pública podem surgir algumas sugestões adicionais. Com relação aos CCARs, a inovação que foi trazida é a questão da contratação da fonte solar por quantidade, a exemplo do que foi feito no ano passado, no leilão de dezembro, que também foi de nossa relatoria para as usinas eólicas. Na modalidade por quantidade, o risco de exposição no mercado de curto prazo passa a ser do gerador, do mesmo modo que para a fonte eólica, a sazonalização e modulação do CCAR serão realizados da forma como foi apresentado pelo doutor Tiburtino. Com relação aos impactos da compra de energia nova nas tarifas finais, é de conhecimento de todos que a ANEL tem feito grandes esforços para reduzir o preço da tarifa atualmente aplicada no Brasil para os seus consumidores finais. Dentre as medidas, estamos discutindo a melhora na alocação dos custos entre os consumidores, medidas para redução de subsídios cruzados, rediscutir a tributação nas contas de energia elétrica do consumidor, que representam em média 30%, reduzir custos dos componentes tarifários, medidas para reduzir estruturalmente os componentes tarifários, a exemplo da recente decisão que antecipou o pagamento da conta CR que reduziu para 2019 a tarifa dos brasileiros em 3,7%, mitigar variações nas tarifas, medidas para evitar grandes variações tarifárias entre os processos atuais, anuais, empoderar os consumidores de energia elétrica, medidas para a melhor compreensão de sua conta, direitos, deveres, incentivo ao uso da energia elétrica e economia também do uso dos recursos energéticos. E, no caso, em análise, que é em conjunto com o MME, realizar leilões de geração de energia que resultem em significativos deságios e participação de agentes com capacidade técnica e financeira contribuindo de forma relevante na busca pela redução dos componentes tarifários, especialmente pelo fato da geração de energia elétrica representar atualmente 40% dos custos da tarifa de energia. Sobre a parcela da geração especificamente de energia nova, levantamento feito sobre os últimos leilões de energia nova por meio da comparação da tarifa de energia vigente com o resultado do leilão no mesmo ano, observa-se que os resultados dos leilões geralmente ficam com valores inferiores ao da tarifa vigente no leilão, ou seja, a contratação de energia contribui para diminuir o preço médio de compra de energia das distribuidoras. Sempre lembrando que o impacto na contratação de energia nova dependerá da participação dos leilões e do mix de contratos de cada distribuidor. Com relação ao índice de aplicação com mais um item ainda na questão do impacto, vários aprimoramentos foram feitos para otimizar a realização dos leilões. Nesse sentido, destacamos que já verificou-se nos últimos anos para o produto hidrelétrico das ágios médiuns da ordem de 31% e para o produto eólico da ordem de 65%. E que ações foram realizadas pela ANEL, Poder Legislativo, agentes de uma forma geral? Criação por meio da Lei 13.360 de 2016 de novas modalidades de leilões de oferta de energia, os leilões A-7, A-6 e A-4. Simplificação dos procedimentos de análise e aprovação de estudos e projetos de PCHs e UHS menor ou igual a 50 MW com consequente aumento da oferta de empreendimentos hidrelétricos nos leilões de geração. Esse tema foi discutido hoje na reunião de relatoria do diretor LIMP e vai estar discutindo já um novo aprimoramento para análise de projetos de PCHs. Detalhamento da matriz de riscos socioambientais e de casos fortuitos. Elevação da atratividade dos preços teto nas fontes de geração de energia. Mudança na sistemática dos leilões de expansão da oferta de geração que simula uma competição por lances à viva voz e reduz substancialmente a possibilidade de game por parte dos ofertantes. E, por fim, medidas de incentivo econômico para a fonte gás natural no âmbito do projeto Gás para Crescer a exemplo da alteração das regras de inflexibilidade anual dos empreendimentos e de reajuste da parcela fixa do combustível, bem como da indexação em dólar da parcela de custos associado à regaseificação de GNL. E aí, uma última informação é que o perfil de atraso de implantação de empreendimentos tem mudado sensivelmente nos últimos anos. hoje nós temos que mais de 50% dos empreendimentos de energia nova estão com o cronograma normal, adiantado 17%, e em atraso apenas 10,71%. Isso é uma realidade bem diferente do que nós vivenciávamos no passado. Bem, apresentado essas informações adicionais ao voto, eu trago a leitura do dispositivo, que diante do exposto do que consta do processo 48.500.0015.02 de 2019, voto por instaurar audiência pública exclusivamente por intercâmbio documental no período de 10 de abril a 10 de maio de 2019, visando colher subsídios e informações para o aprimoramento da minuta do edital e respectivos anexos do leilão 3 de 2019, denominado leilão A-4 de 2019. o qual se destina à contratação de energia elétrica proveniente de novos empreendimentos de geração de energia elétrica de fontes hidrelétrica, eólica, solar fotovoltaica e termoelétrica biomassa, com início de suprimento em 1º de janeiro de 2023. É o voto. Em discussão? Bom, queria aqui dizer que eu entendo acertada a decisão do Ministério de Minas e Energia ao manter a modalidade por quantidade para essa energia proveniente de usinas solares. Esse aprimoramento já foi feito para a eólica em 2019. No entanto, em relação a essa inovação da capacidade remanescente do SIM para escoamento de geração, eu tenho algumas considerações que eu julgo relevante. A portaria do Ministério 444 de 2016 passou por consulta pública, contou com a participação da sociedade, foram 85 contribuições de 13 agentes e até vou ler aqui o objetivo da portaria. Por meio deste ato, o Ministério de Minas e Energia estabeleceu diretrizes gerais de avaliação de capacidade de escoamento do Sistema Interligado Nacional criadas com o objetivo de reduzir os riscos de atraso no escoamento da eletricidade por descasamentos entre obras de geração e de transmissão. O objetivo na definição dessas diretrizes gerais, até o diretor Sandoval participou das discussões à época, quando ele ainda era superintendente, foi de coordenar a contratação de geração com a conexão das instalações de transmissão existentes com a entrada de operação comercial no horizonte do início do suprimento do leilão, mitigar os riscos referentes ao atraso da entrada em operação de instalações de transmissão e dotar de maior transparência o processo para definição da capacidade remanescente, definindo prazos e os critérios dessa etapa. O artigo 7º dessa portaria, ele prevê que na definição da capacidade remanescente do SIM para escoamento de geração, serão considerados os critérios estabelecidos no procedimento de rede. Em 2016, o Ministério de Minas e Energia justificou sua manutenção da seguinte maneira, critérios diferenciados, confiabilidade e despacho de fontes. No artigo 6º e 7º da minuta de portaria apresentada na portaria MME 172 de 2016, foram propostos mecanismos para adoção de critérios diferenciados, exclusivamente no caso de análise de capacidade remanescente de escoamento. Ressalta-se, no entanto, que os critérios são resultado de análises já realizadas pelo ONS, respeitando os procedimentos de rede e demais regulamentações, além dos princípios de não degradação da rede por novo acessante e de não impor custos adicionais aos demais. De start, registra-se que o parágrafo único de tal dispositivo, conforme consta da abertura da consulta pública, indica a possibilidade de afastar os critérios estabelecidos em procedimentos de rede, ainda que para o escopo delimitado, exclusivamente de definição de capacidade remanescente do SIM para escoamento de geração, o que não é uma questão de consenso entre as instituições envolvidas. Neste sentido, a flexibilização de tal critério resta melhor disposta em diretriz específica de um eventual leilão em que se faça necessário, não sendo a rigor necessário tratar de tal exceção como regra geral. E assim continua. Desta forma, a minuta hora proposta mantém-se como regra geral a adoção dos procedimentos de rede para fins de cálculo da capacidade remanescente de escoamento da geração, podendo sua adoção ser flexibilizadas em diretriz específica quando for o caso. Então, na definição das diretrizes do leilão de energia nova a 4 de 2019, este que a gente está propondo para abrir a audiência pública do edital, o Ministério de Energia abriu a consulta pública 67 e, na minuta submetida à consulta, como falado pelo relator, não constava qualquer flexibilização dessa diretriz geral, que visa o acréscimo de margens de transmissão, que aconteceria por meio dessa violação de curto-circuito das instalações de transmissão. Ou seja, aqui ele está propondo flexibilizar o que está previsto nos procedimentos de rede quanto à análise de curto-circuito com o objetivo de ampliar essa capacidade de escoamento. E ainda tem um outro aspecto que é formal. A diretriz publicada que trata o artigo sétimo, ele não foi implicitamente afastado na diretriz. Aqui o artigo sétimo, ele fala, eu vou até reproduzir aqui, vou citar o artigo sétimo da 444. Para fins de classificação dos lances do leilão de energia nova A-4 de 2019, será considerada capacidade remanescente do sistema interligado nacional para escoamento de geração nos termos das diretrizes gerais estabelecidas na portaria 444 de 2016. As violações por superação de nível de curto-circuito poderão ser consideradas para acréscimo de oferta das margens de transmissão, excetuando-se aos casos que serão explicitados, justificados e detalhados na nota técnica de quantitativos da capacidade remanescente do SIM para escoamento de geração. Parágrafo sétimo, o operador nacional do sistema elétrico nacional encaminhará ao Ministério de Minas e Energia após 30 dias da realização do leilão, relatório contendo eventual necessidade de substituição de disjuntores causados exclusivamente pela geração negociada no leilão de energia nova a menos quatro de 2019 para inclusão no plano de outorga de transmissão de energia elétrica. Parágrafo oitavo, o edital irá dispor quanto à responsabilidade do custeio das instalações de que trata o parágrafo sétimo. Esse artigo sétimo é da portaria do leilão menos quatro. Ou seja, a diretriz não segue as melhores práticas quanto à estabilidade de regra, não segue as melhores práticas de redação em termos de transparência e esse dispositivo não foi submetido ao escrutínio público. Além disso, ainda que a decisão seja de inteira competência do Ministério de Minas e Energia, a solução para o problema foi delegada ao edital, que é de responsabilidade da agência, sem que a área responsável por sua confecção, que é a CEL, Secretaria Executiva dos Leilões, tenha sido ouvida. Não basta dispor em edital a responsabilidade pelos pagamentos dos reforços para que a assunção de riscos desconhecidos quando os certames sejam mitigados. E é muito pelo contrário, isso acaba incentivando comportamento deletério para competição com comportamento de tomador de risco. Então, em um cenário de demanda baixa ou moderada e oferta de projetos elevados, como é o caso desse leilão, esse procedimento, além de não ser razoável, talvez não seja conveniente. se as diretrizes gerais previstas na portaria 444, elas carecem de revisão, então a gente tem que entrar na discussão e submeter à consulta pública para a alteração da 444, e não simplesmente ficar flexibilizando dessa forma. Porque, ao invés da gente mitigar os riscos, o efeito é de potencializar a complexidade em relação à coordenação entre a expansão da geração e da transmissão. Essas são minhas preocupações, acho que a gente vai abrir audiência pública do edital para ouvir a sociedade em relação a isso, mas acho que é importante que isso esteja na mesa, esse assunto. Só e em grande medida corroborando com a doutora Elisa, e aí eu ia ressuscitar ao procurador e aos demais colegas, porque a gente observa que no dia 5 do 4 encerrou o cadastramento dos projetos na EPE, em que pese todas as portarias emanadas pelo Ministério e as audiências que foram feitas, mas aí eu pergunto aos nobres diretores, qual o condão e qual a competência da agência nesse quesito? Porque se já encerrou o prazo de registro de projetos na EPE, qual seria o papel da agência no tocante à aprovação desses editais? nós teríamos competência para alterar escopo? Estamos aprovando um edital. E teríamos competência para interferir ao ponto que já fechou a janela de inscrições? Será que esse modelo não precisa ser revisitado? porque eu confesso para os senhores, ao passo que nós estamos aqui julgando esse edital e o relator trouxe aqui alguns pontos de inovação que sequer foram conversados com a agência, mas também vejo que a par do que já foi publicado, dos leilões e do cronograma que está aí, poderíamos nós alterarmos qualquer parte do edital que refletisse a alteração do cronograma, refletisse a alteração do modelo de contratação? Então, aí eu fico pensando qual o verdadeiro papel da nossa aprovação aqui. Eu acho, doutor Afraim, diante das suas colocações, diante da apoderação da diretora Elisa e das colocações do relator, diretor Sandro Oval. Veja, de fato, foi apresentado aqui pelos senhores diretores algum desconforto em alguns pontos relativos a esse leilão, mas quanto ao modelo, o Ministério edita portaria, aí nós temos um grupo no Ministério que trata desse tema, como é que se chama? É CESI? CELI. É uma comissão a CELI. E essas discussões, ou seja, devem ser travadas na CELI para a emissão das diretrizes. Eu acho que, sim, o modelo está estruturado, o que precisa é a agência, por meio das nossas áreas técnicas, serem mais atuantes na CELI, seja com a edição da portaria antes de sair as diretrizes. doutor André, a doutora Elisa, que já teve nessa pasta lá no MME, pode nos responder. Mas, até onde vai o meu conhecimento da CELI, a agência não tem assento na CELI. A agência atua como convidada, e como convidada não pode nem decidir a não ser da palpites. E eu volto um pouco à questão da liturgia do cargo. Uma vez nossos técnicos participando, com todo respeito ao Tiburtino, ao Romário, que lá nos representam muito bem e têm obtido exitosos sucessos nos nossos leilões, a pergunta aqui é suprime a decisão do colegiado? Esse colegiado pode tomar decisão diferente nesse exato momento? Ou só seguir o que veio? Porque, se já foi matriculado os projetos na IPA e não há mais prazo, eu fico me perguntando se um diretor ou se esse colegiado decide dar algum entendimento diverso que está no edital. Quais seriam as consequências disso? É por essa razão que eu faço essas ponderações no voto do doutor Sandoval, um voto que explora também com magnitude, traz esse ponto de atenção. Põe esse ponto de reflexão no voto. É só mais esse ponto eu sei que o leilão está bem maduro, está em processo de ser lançado, já foi lançado o cronograma, mas aqui as reflexões são de aprimoramento. Aprimoramento, sobretudo, com relação à participação dessa casa nos conceitos de leilões no país, para a energia. só para fazer um complemento aqui, até onde a gente tem conhecimento, não houve reunião da CELI para definição dessas diretrizes do A-4 e, se houve, a ANEL não foi convidada e, como o diretor Efraim colocou, a gente é convidado pela CELI. muito do que foi comentado aqui, até a gente conversou sobre esse tema com a equipe, toda a equipe que está aqui, SRT, CT, Acel, e, assim, primeiro ponto com relação a essa inovação trazida, como foi lido pela diretora Elisa, consta aí que a ANEL poderá considerar, então, ela não foi determinativa que nós consideraremos. Então, o que nós fizemos ao apreciar foi, ok, vamos, ainda que essa inovação não tenha sido testada no âmbito da consulta pública pelo Ministério, é discricionário ao relator, que, no caso, sou eu, incluir ou não essa possibilidade. Eu incluí com o objetivo de ampliar a discussão. Esse é um primeiro ponto. O outro ponto que também está definido na portaria é que será descrito no leilão, desculpa, no edital, a forma de ressarcimento. Também foi discricionário nosso considerar que o ressarcimento de eventuais, não expansões, mas substituições de equipamentos para eliminar uma restrição de curto-circuito, nós temos uma regulação ordinária, resolução 67. também é discricionário nosso, do diretor-relator, considerar, como fala no edital, ele diz, na diretriz, ele fala que a ANEL deverá dispor no edital a forma de ressarcimento, de custear os custos para eliminar essas restrições. Nós colocamos que será pela regulação ordinária, entretanto, colocamos também a possibilidade de ouvir a sociedade. Depois, ao recepcionar essas contribuições, nós avaliaremos a traria ao colegiado para discutir. Um ponto que é importante fechar é que o edital nós não estamos aprovando, nós estamos submetendo o edital a escrutínio público, então não estamos aprovando. E, por fim, um ponto que foi falado com relação à flexibilização de procedimentos de rede, o leilão por margem em si já é uma flexibilização. E o que nós conversamos ontem com as áreas, com a SRT em especial, é que eu, particularmente, não gosto de, uma vez a regra posta, cada leilão eu mudo a regra naquele edital. Eu não gosto disso, eu acho que a regra tem que ter a sua perenidade e os leilões é que tem que se adaptar à regra posta, não o contrário. Mas, com relação aos leilões de imagem que tem ocorrido e aparentemente tem trazido bons resultados, o compromisso que foi encaminhado para a área é que essa questão já está matriculada na consolidação da regulamentação da transmissão que será feito ao longo desse ano para o início para o próximo. Então, essas inovações que se mostrarem favoráveis, que foram testadas e aí é bom dizer que a regulação é um grande input para a regulação são experimentações mesmo, você testar um aprox novo, uma abordagem nova, avaliar as respostas de mercado e se aquilo for uma prática que tenha vantajosidade, você incorpora. sobre esse aspecto eu queria dizer que não estamos aprovando o edital, temos sim margem para fazer ajustes, alguns ajustes no edital. É fato que a questão de termos sido recebido o processo do leilão na semana passada houve toda uma dificuldade de analisar e aí eu confesso que há um grande espaço para melhorarmos essa governança. Realmente não é própria, a própria área técnica confessou para mim que algumas sugestões que foram dadas e que até em alguma medida achamos que pode ser incorporada, elas não foram incorporadas e também não recebemos nenhum feedback de por que não foi, qual a motivação. Então, há sim um grande espaço para fazermos uma melhoria nessa governança. Bem, acho que eu passei por todos os pontos que foram levantados. Bom, sobre essa governança do processo, hoje, senhores diretores, existe uma sinergia entre as instituições do setor elétrico e isso vem sendo dito a todo instante em diversos eventos. Ministério, ANEL, CCE e a própria ONS e EPE trabalham em sinergia, todos com o objetivo único de atender o consumidor brasileiro da melhor forma possível ou ao menor custo. E diante dessa sinergia das instituições e respeitando o papel de cada uma delas, cabe ao Ministério de Minas e Energia formular a política pública e cabe a ANEL implementar a política pública. Então, todos os detalhes do leilão, na minha compreensão, é a formulação da política e nos cabe implementar a política. Agora, nesse desenho, diante da sinergia vigente, a ANEL, diante da expertise e da densidade técnica que possui, tem até o papel institucional de ir ao agente que formula a política pública apresentar suas percepções. Então, diante do que está levantado aqui pelos senhores diretores, podemos promover uma conversa com o Ministério, até na questão da edição da portaria, para a gente tratar melhor e avançar no estabelecimento das diretrizes. É nosso papel levar, diante até da massa crítica que tem aqui na agência, a densidade técnica que fica nessa casa, levar nossas expertise e que, ao implementar, nós temos esse conhecimento para ajudar na formulação da política pública. Então, acho que, no próximo leilão, já fica o alerta, esse processo já deve ser sorteado de imediato em relatoria, até para que o relator possa conduzir essa conversa com o Ministério e a gente tenha oportunidade de levar nossa percepção para aprimorar o estabelecimento da política pública, ou seja, o canal do diálogo está aberto, essa é uma diretriz que o ministro Bento Albuquerque vem colocando e mais, não só está colocando, vem praticando. E, assim como na questão do leilão, a gente pode exercer esse canal de comunicação e já até se antecipar e já debater o que os próximos que estão por vir diante até da previsibilidade que o Ministério deu recentemente publicando já a data de realização dos leilões dos próximos três anos. Então, essa publicidade agrega valor até nesse sentido. Então, é papel nosso ir ao formulador da política pública, debater e levar nossa expertise. E sobre esse caso concreto, gostaria de comentar só que sobressai aqui a quantidade de energia renovável que está por ser ofertada. Nós temos 1.581 empreendimentos, de acordo com o voto do relator, do diretor Sandoval, totalizando 51 mil megawatts. Isso chama atenção que são todos os oriundos de fontes renováveis. PCH, fotovoltaica, eólica, biomassa e o HE. Então, a destacar a verne renovável do nosso parque, ou seja, hoje nós temos uma potência instalada no país, de acordo com o BIG da ANEL, de 164.723 megawatts. Potência instalada. Desse número, senhores, 83% é renovável. 17% é não renovável. E se a gente dá uma olhada para a expansão de 164 mil instalados hoje, aqui nós temos 51 mil que estão sendo ofertados. 51 mil empreendimentos cadastrados, não é isso, na EPL? Ou seja, em condições de se viabilizarem desde que encontrem o IPPA. Então, esse é um diferencial que o Brasil tem. O Brasil tem um parque renovável. Eu acho que é raro o país no mundo que tem uma potência instalada com 83% de renovável instalado, porque gerado, esse percentual ainda é maior em épocas hidrológicas favoráveis. E que a tendência é que a gente continue avançando na expansão do nosso parque com fontes renováveis. doutor André, só para... Só concluindo, doutor Afain, e destacar aqui, chama a atenção dois estados, dois estados que têm uma economia que necessita de um fomento adicional e que se destacam. É o caso da Bahia, com 7.782 empreendimentos eólicos e 6.109 empreendimentos, não, desculpe, megawatts de fotovoltaico e Rio Grande do Norte. Rio Grande do Norte também está cadastrado lá 5.890 megawatts de eólica e 4.628 de empreendimentos fotovoltaicos. São empreendimentos, esses fotovoltaicos certamente estão naquela área onde a atividade econômica não se desenvolveu durante esses anos, castigada pelo sol, que sacrifica a agricultura, sacrifica a pecuária e agora vem a fotovoltaica que se apresenta como vetor de desenvolvimento dessa região. Então, doutor Afain, o sol que tanto assolapou a economia dessa região é esse mesmo sol que se apresenta agora como vetor de desenvolvimento econômico para essas regiões. Eu vou pôr um guardando coerência com o que nós conversamos e expomos aqui hoje pela manhã com relação a 673 das PCHs. Só trago aqui mais um ponto de reflexão, não é uma assertiva, nenhum comentário mais exaustivo, mas da oferta cadastrada de 51 mil megas, 51.204 megas, nós estamos com 96.4 em fontes intermitentes e que a intermitência todos sabem das consequências para o encargo do serviço do sistema. Então, só esse ponto de reflexão que a audiência está aberta, nós vamos ter considerações, mas aqui só guardar esse número para a gente ter como ponto de reflexão sobre para onde nós estamos avançando para a nossa matriz em que pese a gente falar de fontes renováveis ou que não deixa de CPCH ou HE e CGH. em votação. Voto com o relator. Acompanho o relator. Também voto com o relator. Também acompanho o relator e proclamo que a diretoria da ANEL, por unanimidade, decidiu instaurar audiência pública por intercâmbio documental no período de 10 de abril a 10 de maio, visando colher subsídios e informações para aprimoramento da minuta digital e respectivos anexos referentes ao leilão 3 de 2019, denominado leilão A-4 de 2019, o qual se destina à contratação de energia elétrica proveniente de novos empreendimentos de geração de energia elétrica de fontes hidrelétrica, eólica, solar, fotovoltaica e termoelétrica biomassa com início de suprimento de energia previsto para 1º de janeiro de 2023. Próximo processo. Item 6 da pauta. Processo. 48.500.0053.94. 2018, traço 15. Assunto. Proposta de abertura de audiência pública com vistas a colher subsídios e informações adicionais para análise de impacto regulatório acerca da revisão da Resolução Normativa nº 709, 2016, que estabelece disposições relativas ao desenvolvimento de atividades operacionais e de holding pelas concessionárias de serviço público de transmissão de energia elétrica. Diretor, relator, Rodrigo Limpe, Nascimento. A Resolução Normativa nº 709, de 5 de abril de 2016, estabeleceu disposições relativas ao desenvolvimento de atividades operacionais de holding por concessionária de serviço público de transmissão de energia elétrica. Em 15 de maio de 2018, quando da aprovação do edital nº 2, 2018, para licitação de serviço de transmissão, a Diretoria da ANEL suspendeu a aplicação do artigo 1º da Resolução e determinou as unidades envolvidas coordenadas pela SRT a análise dos efeitos da Resolução nos processos licitatórios dos leilões, além de outros aprimoramentos que se mostrassem necessários. Em 21 de janeiro de 2019, o processo foi distribuído por sorteio a esta relatoria. Em atendimento à determinação da Diretoria por meio da nota nº 10 de 2019, SRT, CEL, SFF e SCT de 15 de março, as superintendências concluíram que a revogação da Resolução Normativa 709 traria melhoria na qualidade da regulação setorial, pois afasta em definitivo o artigo controverso. Ademais, o segundo artigo da Resolução mostra-se regulatoriamente neutro e não acrescenta benefício para o setor de seus agentes, haja vista os mecanismos regulatórios já existentes. Diante disso, recomendaram a abertura da primeira fase de audiência pública para que seja dada a continuidade à discussão sobre o tema. É o relatório. Procuradoria, já me antecipo aqui também, não tem manifestação de mérito do ponto de vista jurídico. Tem uma apresentação técnica, gostaria de solicitar o Sidney da SRT para fazer a apresentação. Boa tarde, senhores diretores. Trata-se de análise de impacto regulatório da aplicação da Resolução 709, que trata das atividades conjuntas de concessionárias de transmissão e de holding. Então, a motivação dessa Resolução 709, lá em 2016, aliás, o tratamento dela começou antes, em torno de 2014, era segregar as atividades de holding das concessionárias de transmissão, procurando que se facilitasse os registros contábeis de ambas as atividades de forma individual, os processos fiscalizatórios na área econômica financeira, alocação adequada de riscos e a facilitação nos processos de eventuais intervenções em casos de necessidade. e foi após a situação do caso RID, que todos nós conhecemos e as dificuldades que ocorreram dada a fiscalização e processo de intervenção, então, apesar de ter sido atividade de distribuição, houve essa preocupação de fazer um regulamento que desse um tratamento para a atividade de transmissão na eventualidade de acontecer coisas semelhantes. Então, a resolução é pequena, ela só tem dois artigos de cunho regulatório e o artigo primeiro trata da limitação da concessionária em dois níveis hierárquicos na estrutura societária e, quando houvesse uma transmissora, ela só poderia ter mais um nível hierárquico, limitando, assim, os níveis hierárquicos e facilitando numa futura fiscalização a tomada da concessão. Esse foi um artigo que causou muitas dúvidas posteriormente e que veio a decidir o que a gente vai tratar na frente. O artigo segundo estabelece que os titulares de concessões de mais um contrato de concessão e que atuem como hold também devem manter informações econômicas e financeiras segregadas em centros de custos de forma a permitir a identificação de atividades operacionais e de hold. Então, foi colocado no regulamento o artigo 2 itens que já vinham sendo tratados de forma concreta para casos específicos. Então, o problema regulatório da aplicação da norma foi justamente após a publicação foram dúvidas quanto ao impacto nos leilões de transmissão que pudesse diminuir a competitividade. O artigo primeiro, como limita em dois níveis hierárquicos, houve essa dúvida sobre o impacto nos leilões de transmissão porque havia empresas que tinham mais de dois níveis hierárquicos e nos últimos leilões vem sendo afastado esse artigo primeiro da aplicação da resolução 709 nos processos de leilões, inclusive comentado aqui no processo anteriormente decidido aqui pela diretoria sobre esse ajuste entre o edital e o regulamento. E o segundo item, o impacto nos pedidos de reestruturação societária das concessões de transmissão que daria também o afastamento do artigo primeiro. Já houve casos em que o pedido de reestruturação societária para que pudesse se efetivar precisou se afastar do artigo primeiro dado o tipo da organização societária. Então, diante disso, a diretoria determinou que a SRT coordenasse um grupo composto da SCT, a CEL, a SFF para que pudesse analisar eventual revisão ou aprimoramento da resolução normativa 709 no sentido da sua eficácia e que é o objeto dessa reunião a colocação em audiência pública essa análise. Então, a análise de impacto regulatório com referência à aplicação dessa norma propôs três alternativas e a primeira delas é manter o regulamento atual conforme regra do AIR. A segunda era alterar o texto da resolução 709, principalmente no artigo primeiro, fazendo variar o nível hierárquico, ou possivelmente diminuir ou fazer uma concessionária pura de transmissão ou aumentar. Essa foi a segunda opção. A terceira era revogar a 709, pois poderia estar trazendo uma espécie de cunha regulatória para o processo de leilão de reestruturação societária. Então, como exemplo aqui, nós temos nos últimos dois leilões a participação de agentes que tinham mais de dois níveis hierárquicos. Então, dos proponentes vencedores dos leilões, no leilão número 2, de 2018, de 11 proponentes, um vencedor tinha mais de dois níveis societários, que se não fosse afastado o artigo 1º da resolução 709, não teria participado desse leilão. e o leilão número 4, de 2018, dos 10 participantes proponentes vencedores, um deles possuía mais de dois níveis societários. Então, nos dois leilões, a média de 10% de proponentes seriam bloqueados se fosse aplicado o artigo 1º da resolução 709. Então, sendo encaminhado no sentido de revogação, na hipótese, a ausência do artigo 1º daria maior competitividade aos leilões, conforme apresentado no AIR, que está juntado ao exalto, e facilitaria o processo de reestruturação societária, dada a realidade do controle acionário das empresas. Na época do estudo da 709, foi analisado que não teria muito impacto, impacto significativo, significativo, mas nos leilões de transmissão que vieram a seguir, houve questionamento sobre o impedimento de empresas que pudessem estar incluídos no artigo 1º dessa resolução. E quanto a eventual ausência do artigo 2, devido à revogação da norma, ele não impactaria hoje na estrutura regulatória, porque os instrumentos presentes no manual de controle patrimonial e no manual de contabilidade já apresentam instrumentos suficientes para fazer a segregação das atividades das concessionárias de transmissão no sentido das holds e das concessionárias públicas puras de transmissão. Então, hoje já teria mecanismos que satisfariam o artigo 2 da resolução 709. E é isso. muito obrigado pela apresentação, Sidney. Essa proposta aqui, senhores, ela tem aquele cunho de reduzir o estoque regulatório no sentido de analisar a eficácia das normas existentes. Essa norma 709, como foi apresentada, ela é uma norma muito curta, tem só dois artigos, um que visa limitar as concessionárias de transmissão e a atuação de concessionárias a dois níveis e a segunda é com relação à disposição de dados das concessionárias para que elas sejam feitas de forma segregada independente do controle. A proposta que está sendo encaminhada aqui foi analisada as três alternativas, que a primeira seria manter a resolução como está, a segunda fazer uma alteração em um dos artigos e a terceira que é a proposta que estamos encaminhando em acordo com o proposto pelas superintendentes que é revogar a resolução. E por que estamos propondo essa revogação? O primeiro artigo já vem sendo sistematicamente afastado para os leilões no sentido de buscar a maior competitividade para os leilões. Entende que ele não é um artigo que tem a efetividade que foi desejada na época de construção da norma e afeta a competitividade dos certames. Por isso, ele vem sendo afastado e não só para os leilões. Em casos concretos de reestruturação societária, ele também foi afastado. E o segundo, como foi apresentado também pelo Sidney, entende que o comando já é abarcado pelo manual de contabilidade, manual de controle patrimonial. Portanto, a proposta é no sentido de propor a revogação, colocando em audiência pública, a revogação da norma. Como a apresentação já foi bem detalhada e o tema a norma é muito curta, entendo que não vale a pena fazer a leitura do voto. Por isso, eu vou passar diretamente ao dispositivo. Diante do exposto do que consta nos autos do processo 48500-00-5394, voto pela abertura da primeira fase da audiência pública pelo prazo de 45 dias, a contar de 11 de abril de 2019, com o objetivo de receber subsídios sobre a regulamentação das atividades operacionais e de holding pelas concessionárias de serviço público de transmissão de energia elétrica referente às determinações constantes da resolução 709-2016. É o voto. Em discussão? Em votação? Acompanho o relator. Acompanho o relator. Também acompanho o relator. Também acompanho o relator. Só uma observação, doutor Rodrigo. se o senhor concorda no dispositivo de voto, a gente manter o padrão. Colocar o relator. É, eu estava vendo aqui, daria até dia 24 de maio. Isso, eu acabei de comunicar essa assessoria aqui, mas está de acordo com o padrão. Perfeito. Então fica aí, diante do exposto, então proclamo que a diretoria da ANEL, por unanimidade, decidiu, pela abertura da primeira fase da audiência pública, então a gente abriria do dia 10, consegue preparar os atos para o dia 10 do dia 11. Ia ser do dia 11, do dia 11 de abril até 24 de maio de 2019, com o objetivo de receber subsídios sobre a regulamentação das atividades operacionais e de holding pelas concessionárias serviço público de transmissão de energia elétrica referente às determinações constantes da resolução normativa 709 de 2016. Próximo processo. Item 4 da pauta. Processo. 48.500.0025.36.2017-10. Assunto. Proposta de abertura da segunda fase da audiência pública número 32 de 2018, com vistas a colher subsídios e informações adicionais para a regulamentação da qualidade da prestação do serviço público de transmissão de energia elétrica associada às instalações de transmissão em corrente contínua em alta tensão. CCAT. Diretor, relator, Sandoval de Araújo, Feitosa Neto. No dia 28 de junho de 2016, foi publicada no Diário Oficial da União a portaria 4036, que aprovou a agenda regulatória da ANEL para o bienio 2016-2018, na qual constava como atividade regulatória o aprimoramento da resolução normativa 191-2005, quanto à definição das funções transmissão de instalações sob responsabilidade de concessionárias de transmissão. Em 12 de junho de 2017, o diretor José Jurosa Júnior foi sorteado na sessão pública do sorteio de número 23 de 2017 como diretor relator do processo de regulamentação da qualidade do serviço público de transmissão de energia elétrica, associada à disponibilidade e à capacidade operativa de instalações de transmissão em corrente contínua. Em 30 de junho de 2017, foi publicada no Diário Oficial da União a portaria 4630, que aprovou a revisão da agenda regulatória da ANEL para o bienio 16-18, definindo a seguinte atividade, abre aspas, estabelecer regulamentação específica para instalações em corrente contínua de alta tensão, observando eventuais impactos na regulamentação já existente, fecha aspas, resultante na ampliação do escopo da atividade, abre aspas, aprimorar resolução normativa 191 de 2005, quanto à definição das funções transmissão de instalações sob responsabilidade de concessionárias de transmissão, fecha aspas. Por meio da nota técnica 92 de 2017, de 6 de setembro, a SRT apresentou proposta de abertura de consulta pública visando coletar subsídios para o aprimoramento da regulamentação do serviço público de transmissão de energia elétrica associada às instalações de transmissão em corrente contínua. Em 11 de setembro de 2017, foi publicado o aviso de abertura da consulta pública para obter subsídios para o aprimoramento da regulamentação do serviço público de transmissão de energia elétrica associada às instalações de transmissão em corrente contínua, conforme item 57 da agenda regulatória, revista 2016-2018, com período de envio de contribuições entre 11 de setembro a 11 de outubro de 2017, por intercâmbio exclusivamente documental. Em 6 de novembro de 2017, devido ao término do mandato do diretor jurosa, o processo foi sorteado para o diretor Tiago de Barros Correia. Em novembro de 2017 e maio de 2018, foram realizadas diversas visitas técnicas às instalações de transmissão em corrente contínua em alta tensão no Brasil e na China, além de periódicas reuniões com os agentes proprietários dessas instalações e associações do setor. Cabe destacar nesse período a realização de dois workshops envolvendo áreas técnicas da ANEL, ONS e demais agentes setoriais. Em 21 de maio de 2018, foi realizada a reunião entre a SRT e o então diretor da matéria para tratar da adoção do rito disposto da Resolução 798 de 2017, a fim de obter subsídios para a elaboração da análise de impacto regulatório da regulamentação proposta, dividindo a audiência pública em duas fases, com a submissão de relatórios de IR sem minuto de ato normativo na primeira fase da audiência pública. Em junho de 18, 18 de junho de 18, a SRT consolidou o relatório de IR de prestação do serviço público de transmissão. Por meio da nota técnica 51 de 18, de 18 de junho, a SRT recomendou a abertura da primeira fase da audiência pública. Na 22ª reunião pública ordinária, realizada em 26 de junho, a diretoria decidiu instaurar a primeira fase de audiência pública. Em 17 de setembro de 18, na sessão de certeio público ordinário 37 de 18, o processo foi a mim distribuído devido ao término do mandato do diretor Tiago de Barros Corrêa. Entre setembro e dezembro de 18, ocorreram novas reuniões com os agentes proprietários dessas instalações. no dia 4 de janeiro de 19, a SRT realizou reunião com o ONS para apresentar a minuta de resolução normativa que estabelece as disposições relativas à qualidade do serviço público de transmissão de energia elétrica associada à disponibilidade e à capacidade operativa das funções de transmissão conversora. Em 29 de março de 19, realizei reunião com a participação do ONS, Abrat, Abdibe, para apresentação pela SRT da versão da minuta da resolução normativa a ser submetida à audiência pública. Vou fazer aqui apenas uma retificação que nessa reunião nós não apresentamos a minuta. A minuta já tinha sido enviada em meados de janeiro para todos os agentes e o ONS, inclusive. Na realidade, essa reunião nós conversamos muito pouco, foi menos de 30 minutos, porque toda a documentação já tinha sido enviado para as empresas. Por meio da nota técnica 15, de 29 de março, a SRT consolidou a análise da segunda fase da audiência pública. É o que você tem a relatar. Apresentação técnica depois. A gente podia adotar o seguinte, que tem a apresentação técnica e o voto. Quando a apresentação técnica for substituir o voto, a gente escuta a procuradoria e depois segue o voto que será sucedido pela apresentação. É o caso. É o caso, não é, diretor Sandoval? Sim, eu não farei a leitura do voto, apenas comentários gerais do voto, mas não lerei o voto. Procuradoria. Maravilha. Eu não ia manifestar, eu iria fazê-lo rapidamente, mas por conta da importância que se deu à manifestação da Procuradoria. o que eu agradeço desde já ao diretor-geral, que sempre tem sido um grande defensor das nossas atividades. Eu registro, se eu estiver errado, eu pedirei para o doutor Sandoval me corrigir, que há um período de parecer no âmbito desse assunto, mas que ainda não foi emitido esse parecer e faremos a breve tempo e poderá ser incorporado ao final da audiência pública. Perfeito, é isso mesmo. Então, apresentação técnica pela Isabela, da SRT. Boa tarde, senhores diretores, boa tarde aos que nos acompanham pela internet. Eu vou apresentar, em nome da SRT, mas eu queria destacar também a participação nesse trabalho dos colegas Sidney Matos, que apresentou no item anterior, e Tito Ângelo, e também da colega Luciana Reginaldo, que participou da primeira fase, mas agora está na SRM, não deu continuidade do trabalho na segunda fase. Primeiro aqui, só colocando um pouco do cenário atual de corrente contínua no Brasil. O Brasil, por muito tempo, contou basicamente com algumas interligações internacionais, com versoras tipo o Back to Back e com a interligação da usina hidrelétrica de Itaipu ao Sudeste. e a usina hidrelétrica de Itaipu, ela tem uma regulamentação, o LCCAT da usina hidrelétrica de Itaipu tem uma regulamentação diferente, como ele é considerado DIT, ele é pago de uma maneira diferente, ele não estava abarcado na regulamentação da qualidade, por exemplo. De 2008 para cá, nós licitamos novas instalações de corrente contínua, especificamente instalações para a interligação das usinas do Rio Madeira, Santa Antônia e Giral, e para a interligação das usinas hidrelétricas de Belo Monte. E no planejamento setorial ainda tem a previsão de mais dois elas de corrente contínua que podem vir a ser licitados no futuro. Bom, e aí o que aconteceu com a listação desses novos empreendimentos de corrente contínua? As concessionárias começaram, tanto as concessionárias quanto o INES começaram a questionar a adequação do arcabouço regulatório, que ele foi construído com uma base muito baseada nas instalações de corrente alternada. Então, começou uma discussão se todo o arcabouço regulatório, de fato, se aplicaria da melhor maneira às instalações de corrente contínua. E as preocupações eram principalmente em relação à composição das funções de transmissão. A resolução 9.1, ela basicamente tem quatro funções de transmissão, uma função linha de transmissão, a função transformação, a função módulo geral e a função controle de reativo. Então, depois da entrada em operação dos primeiros elos de corrente contínua, começou a perceber que essas funções não representam adequadamente o funcionamento do sistema de corrente contínua. Os agentes também trouxeram alguma preocupação com o sinal econômico da parcela variável e com a ausência dos requisitos mínimos de manutenção para essas instalações. Bom, diante dos questionamentos apresentados, o doutor Sandoval já colocou aí no relatório, nós fizemos uma consulta pública em 2017, isso foi um processo bem longo, bem diferente, ele passou por dois superintendentes e três diretores relatores. Então, lá em setembro de 2017, nós abrimos uma consulta que foi mais específica no sentido de discutir a composição das funções de transmissão, então nós submetemos à consulta pública quatro arranjos, um arranjo polo, um arranjo bipolo, um arranjo função única e o arranjo segregado, e obtivemos como resultado dessa consulta que o arranjo mais adequado para a composição dessas funções seria o arranjo polo, que eu mostro mais na frente. Depois da consulta pública, como o doutor Sandoval já pontuou, nós fizemos três visitas técnicas, dois workshops, 12 reuniões externas e mais quatro reuniões internas para trabalhar bem esse assunto, tanto internamente quanto com o setor, e abrimos a primeira fase da audiência pública 32, que foi em julho do ano passado, e nessa audiência pública nós submetemos o relatório de análise de impacto regulatório com quatro alternativas. A alternativa 1, que é a alternativa de manter a norma, a regulamentação como está, as alternativas 2 e 3, elas traziam pequenas alterações na resolução normativa 729, que trata da parcela variável, e a 2 com o arranjo polo, a 3 com o arranjo bipolo. E trouxemos uma alternativa 4, que era uma alternativa diferente do que se faz hoje em relação à apuração da qualidade, com o arranjo bipolo. nessa primeira fase da audiência pública, as alternativas 1 e 2 praticamente foram descartadas em todas as contribuições, e as discussões giraram em torno da alternativa 3 e da 4. A principal diferença entre elas é que a 3 é uma alternativa mais conservadora, que mantém a forma de regulamentar como é hoje, seguindo a resolução 729. E a 4, ela tem uma característica de buscar um modelo de simplificação regulatória. Então, nas audiências, as principais contribuições foram no sentido de que os agentes apoiavam a alternativa 4, mas estavam um pouco receosos por ser uma forma nova de regular. Então, ao fim da audiência pública 32, nós criamos uma alternativa 5, que é a que eu vou apresentar na sequência, que é um melhoramento da alternativa 4, mas baseada nesse novo conceito que a gente trouxe na alternativa 4. Bom, então, com essa alternativa 5, que foi uma evolução da alternativa 4, nós elaboramos uma minuta de resolução normativa que estamos propondo que seja submetida à audiência pública. Quais foram os objetivos da construção dessa minuta de resolução normativa que nós estamos apresentando? Primeiro, permitir a adequada apuração da qualidade, no que diz respeito à disponibilidade e à capacidade operativa das instalações de corrente contínua. Segundo, regulamentar o desempenho conforme o edital de transmissão dessas instalações já trouxe lá nesses leilões que foram realizados de 2008 para cá. O terceiro item é de garantir o sinal econômico adequado, mas compatível com o sinal do leilão, porque ele tem que ser adequado, mas não pode desconsiderar o cenário que permeava ali os BIDs nos leilões dessas instalações de transmissão. É um quarto objetivo de incentivar a realização de manutenções preventivas, que a gente entende que é a base da adequada manutenção dessas instalações e de evitar disponibilidades intempestivas. E aí, o quinto, muito alinhado com os objetivos estratégicos da agência, apresar pela simplicidade das regras. Bom, em relação ao primeiro objetivo, que é permitir a adequada apuração da qualidade, o que a Minuta traz é a mudança na composição das funções. Então, esse desenho, de maneira simplificada, ilustra como é que está composto as funções de transmissão hoje dessas instalações. Então, as estações conversoras hoje estão divididas em quatro funções de transmissão, o que, de fato, não representa a forma de operar dessas instalações, porque essas funções são interdependentes. Então, o que a norma vem propor é que aquelas quatro funções de transmissão que, no primeiro desenho, estão em azul, cinza, laranja e uma cor meio estranha, marronzinha, se tornem uma única função que a gente batizou de FT-convessora, porque esse conjunto de equipamentos tem uma interdependência que não permite que a gente avalie ele de maneira separada, de maneira independente. Então, a primeira coisa que a norma traz é a criação dessa função conversora. e, com isso, a apuração da parcela variável pode ser feita de uma maneira mais adequada pelo operador, pelo INS. Em relação às linhas, nós não estamos propondo grandes modificações, porque a linha de corrente contínua é muito semelhante a uma linha de corrente alternada, a não ser pela extensão, que são linhas bem mais longas. Então, para a linha, estamos mantendo a regulamentação da 729, com a exceção do fator K.O., que a proposta é criar uma família de LT corrente contínua com um fator K.O. de 50 e não de 150, como é para a corrente alternada. Isso porque a probabilidade de desligamentos intempestivos em uma linha de 2.000 km é bem maior do que a de uma linha de 300 km. Bom, para o segundo objetivo, que é a de regulamentar o desempenho conforme a edital, os editais que saíram de 2008 para cá, eles já trouxeram a forma de imedição da disponibilidade das estações conversoras. E, nesses editais, ficou definido que a disponibilidade seria calculada conforme a norma técnica IEC 6919-1, de forma a definir responsabilidades, prazos, as periodicidades e padronizar a fórmula de cálculo desse indicador que já foi colocado lá nos editais, nós trouxemos para a norma a definição, a formulação desse indicador de disponibilidade. Então, a norma traz o equacionamento da duração equivalente de indisponibilidade e da disponibilidade anual de FT conversora. No que diz respeito ao sinal econômico, diferente do que tem hoje em corrente alternada, a corrente alternada de parcela variável, nós temos duas parcelas diferentes, uma parcela para indisponibilidade, que nós chamamos de PVI, e temos uma parcela para restrição operativa, a chamada PVRO. Na formulação da parcela variável para FT conversora, a proposta é que seja uma única parcela que já considera, já é proporcional à redução da capacidade de transmissão de potência do LCC. então aqui a gente tem uma parcela na fórmula que ela é com uma constante, que ela independe da redução da capacidade, mas que é um sinal bem menor, e tem uma outra parcela que ela é proporcional à redução da capacidade de transmissão de potência causada pela indisponibilidade. Então, quanto menos potência eu conseguir transmitir por causa da indisponibilidade, maior é o sinal econômico de parcela variável resultante. Bom, em relação aos fatores K, que lá na resolução 729 já são estabelecidos um conjunto de fatores K, nessa nova formulação a gente tenta, a gente estabeleceu os fatores K de forma a manter o sinal econômico equivalente ao que foi lá considerado nos editais para indisponibilidades monopolares da FT conversora. Então, eles foram calibrados de maneira a não distanciar muito o sinal econômico daquele que foi considerado lá nos lances dos leilões. Bom, e aí, acho que a grande novidade, a grande expectativa que tanto nós como reguladores, quanto a ONS e as próprias concessionárias têm em relação a essa norma é esse incentivo à realização de manutenções preventivas. De tudo que nós estudamos no cenário internacional, o que se faz muito em estações conversoras é um programa intenso de manutenção preventiva para evitar desligamentos forçados, desligamentos intempestivos dessas estações conversoras. E, principalmente, em instalações com características como as nossas, que têm um período ao longo do ano de baixa utilização devido à hidraulicidade dos rios associados à geração de energia, a proposta que nós recebemos na audiência pública 32, inclusive, do operador é que, no período de baixa utilização da FT conversora, que aí a gente está chamando de período preferencial de manutenção, seja incentivada a realização das manutenções preventivas. Então, para incentivar nesse período, as concessionárias teriam isenção de até 80 horas equivalentes de parcela variável para as indisponidades programadas. Esse conceito de horas equivalentes é um conceito que vem da norma, da norma IEC 6919, da brochura CIGRE 590, que, basicamente, é as horas reais ponderadas pela redução da capacidade de transmissão de potência. Então, quando eu falo que a concessionária tem 80 horas, significa que, nesse período de baixa hidraulicidade, de baixa utilização, a concessionária desliga o bipolo, ele tem em torno de 3,3 dias de manutenção. Mas, se ele consegue fazer a manutenção mantendo um dos polos do bipolo em operação, ou seja, ele reduz só 50% da capacidade, esses 3,3 dias, na verdade, viram 6,7 dias. E, assim por diante, quanto mais capacidade de transmissão, ele conseguir manter nos períodos de manutenção, mais tempo de isenção de PV ele teria. Isso sempre no período preferencial de manutenção. Bom, e o último ponto aí é em relação a... para contribuir com a simplicidade das normas. Hoje, a resolução 729, embora ela não tenha mais os padrões de frequência, as franquias que existiam antigamente, mas na resolução 729 tem 27 situações nas quais ocorre isenção de PVI. Então, na apuração, dado um evento, o INES tem 27 situações que ele tem que avaliar para ver se aquela indisponibilidade é isenta de parcela variável. Nessa norma, a proposta é que, além dessas 80 horas equivalentes para manutenção, no período de preferencial de manutenção, as concessionárias tenham mais 20 horas equivalentes em janelas móveis de 12 meses, nos quais eventuais indisponibilidades ali não têm a cobrança de parcela variável. Isso traz uma simplicidade para a norma na medida que nós estamos abrindo mão de definir esse conjunto de isenções que hoje, por exemplo, tem na 729. Aqui é o último slide só para dizer que algumas regras foram mantidas para a FT conversora, regras que hoje tem na 729 como o período de carência de seis meses, os limites de aplicação da parcela variável que hoje tem na 729 também estão sendo mantidos para a FT conversora, as regras de cancelamento de indisponibilidade, a parcela variável por atraso de obra, tudo isso está mantido como na 729. E aqui a gente pontua só as alterações regulatórias normativas que serão feitas, a proposta é alterar o anexo da 191 para a criação da FT conversora, alterar o anexo da resolução normativa 669 para estabelecimento dos requisitos mínimos de manutenção dessas instalações de corrente contínua, a alteração do anexo da 729 apenas para a criação da família de linha de transmissão em corrente contínua, e, por fim, a proposta é de submeter juntamente com a minuta da norma a minuta de revisão dos submódulos 156 e 157 que são impactadas por essa proposta normativa. Obrigada. Obrigado, Isabela. De fato, esse assunto ele perpassou por três diretores. Eu, quando estava na SRT, eu apenas comecei a desenhar uma estratégia, mas ela foi muito bem desenhada na sequência pelo superintendente Moisés e agora concluída pelo Leonardo. Esse assunto é um assunto de fato que ele tem criado, ele tem tomado uma importância muito grande com o advento da maior quantidade de instalações de corrente contínua no país. E, como foi trazido na apresentação, nós fizemos, foram feitas várias interações com os agentes. A Abrat e a BDIB na reunião que tivemos no dia 29 de março aqui em Brasília, na ocasião, a gente se comprometeu a pautar o assunto e eu fico muito feliz porque não vieram porque acreditaram que eu pautei, porque não apareceu ninguém da Abrat e nem da Abdibe aqui, sinal que o fio do bigode está funcionando. Falei que pautaria o assunto e eles não vieram. Então, como foi trazido, nós temos algumas dificuldades na aplicação dos incentivos, de fato, estamos tratando alguns pedidos isoladamente, quando há indisponibilidade de instalações, há um grande impacto econômico e, apesar disso estar tratado no edital, não entendemos como a melhor regulação que é a que está posta nos editais. Também destacar que as percepções obtidas durante todo o processo levaram à elaboração de uma minuta de norma que inova na forma de regulamentar, trazendo uma regulação baseada em indicadores de performance e menos prescritiva. E aí foi que a Isabela falou, que para o caso da corrente alternada, o ONS, ao avaliar situações de parcela variável por indisponibilidade, tem que percorrer ali 27 situações. Acho que um próximo caminho é tentarmos também levar esse mesmo conceito para a corrente alternada. Também dizer da grande trabalho minucioso que foi feito em identificar a regulação internacional e como transpor para a nossa realidade, ou seja, como tropicalizar essa regulamentação. Também dizer aqui que, durante a leitura do voto, o diretor Olimpi, mostrando aqui muita felicidade com o tema, eu acho que ele, por ser engenheiro eletricista e como eu também, deve lembrar aqui da guerra histórica que havia entre Thomas Edison e George Westinghouse, porque um defendia que a corrente alternada era que seria o sucesso da eletricidade e o outro a corrente contínua. Bem, essa foi conhecida como a guerra das correntes e ocorreu ali no século dos anos entre 1880 e 1890. O que a gente tem percebido que ao longo do tempo as pesquisas em que pese corrente alternada ter sido momentaneamente vitoriosa nessa guerra, por assim dizer, basicamente pela possibilidade de mudança dos níveis de tensão, a corrente contínua, as pesquisas não pararam e o consenso que há é que a grande evolução nas tecnologias indica que não há necessariamente uma soberania entre uma e outra, dependerá, claro, sempre da aplicação, sendo o consenso universal que há espaço para as duas tecnologias no enfrentamento dos desafios modernos da sociedade. Apenas para destacar que o primeiro link de corrente contínua foi implantado em 1954. Entrou em operação o primeiro sistema em alta tensão ligando a ilha de Gotland ao continente sueco com capacidade de transferir apenas 20 megawatts por 98 quilômetros de cabos submarinos em 100 kv. Na sequência ao duelo de Gotland, vários outros projetos foram desenvolvidos pelo mundo, como o de Cross Canal em 1961 ligando a Inglaterra e a França, o Pacific D.C. Intertile em 1970 entre o rio Columbia em Oregon e Los Angeles na Califórnia. E aí um motivo de orgulho da engenharia nacional é que a partir de 1970 vários projetos foram implantados no mundo e entre 1984 e 1987 entrou em operação o sistema de transmissão de Itaipu com 3.150 megawatts de capacidade na tensão de mais ou menos 600 kv. Naquela oportunidade, senhores, o elo de Itaipu consistiu da maior inovação tecnológica em corrente contínua no mundo no século XX e desenvolvido e operado por furnas centrais elétricas. Razão realmente de orgulho para a engenharia nacional. Posição no mundo. Bem, ainda destacando que aqui no Brasil nós licitamos em 2008, 2013 e 2015 quatro elos em corrente contínua para interligar as usinas hidrelétricas do Rio Madeira, as usinas hidrelétricas Santo Antônio e Giral, a Internacional Rondônia e a UHE Belo Monte aos centros de carga do país. Além disso, também estão previstos outros elos em corrente contínua para interligar as regiões norte, nordeste, ao sudeste e centro-oeste do país. Esses quatro elos de corrente contínua do Brasil, quando comparamos a performance de todos os elos instalados no mundo, de um total de 26, o Bipolo 1 do Madeira ocupa a quarta posição em disponibilidade no mundo. O Bipolo 2 de Itaipu a décima segunda e o Bipolo 1 de Itaipu a décima sexta. Ou seja, os Bipolos 1 e 2 de Itaipu têm mais de 30 anos de operação, é uma tecnologia intermediária e mesmo assim encontra-se entre as maiores disponibilidades do mundo, sendo todas elas superiores a mais de 95%, no caso Bipolo 1 e 2 de Itaipu e o Bipolo 1 de Madeira a quarta posição com 98% de disponibilidade. com relação ao back-to-back nós temos um total de 17 instalados no mundo e as disponibilidades médias no Brasil são superiores a 99%. Destaque para a conversora uruguaiana que é a quarta colocada, coletora Porto Velho quinta colocada, Porto Velho 2 a quinta colocada e a Porto Velho 1 a sétima colocada. A importância das tecnologias em corrente alternada são diversas dentre elas interligação de redes de corrente alternada não sincronizadas ou que operam em frequências diferentes como na interligação entre Brasil e Argentina Brasil a nossa frequência 60 Hz e a frequência na Argentina 50 Hz interligação de geração e carga em distâncias muito longas tipicamente superiores a 600 km essas conexões de longa distância podem ser encontradas com muita facilidade na China Brasil Canadá Estados Unidos e Índia telegação de sistemas em corrente alternada para evitar a propagação de falhas nesses sistemas como o back to back instalado na subestação coletora Porto Velho em Rondônia transmissão de energia em corredor restrito nas grandes cidades a exemplo do projeto Ultranet na Alemanha e dos elos de corrente contínua em Nova York e São Francisco Patamar tecnológico atual e futuro do mundo Bem, a tecnologia tem evoluído bastante com relação aos sistemas de corrente alternada de corrente contínua em alta tensão basicamente caminhando de forma muito intensiva para eletrônica de potência E aí por fim eu diria que os sistemas de VSC que são a última tecnologia verificada para as instalações de corrente contínua em alta tensão é voltage service converters eles podem fornecer uma variedade de funções de suporte de qualidade de energia como suporte de energia de potência reativa controle de tensão em corrente alternada amortecimento de oscilação de potência funcionalidade de estabelecimento black start entre outros o futuro pode ser a utilização dos sistemas de CCAT na arquitetura de redes inteligentes especialmente em mercados com uma alta penetração de renováveis intermitentes é o futuro do Brasil de forma que os operadores possam valorizar nossos serviços prestados por esses sistemas para gerenciar a variabilidade dos fluxos de energia feito essa contextualização histórica e técnica acho que o doutor Limpe gostou bastante eu passaria agora a leitura do dispositivo que diante do exposto e considerando que consta do processo 48.500.0025.36 de 2017 voto por instaurar audiência pública por intercâmbio documental com período de contribuições entre 11 de abril a 10 de maio essa audiência pública nós estamos sugerindo 30 dias e aí há uma razão de ser que eu antecipei aos diretores uma vez a audiência pública aprovada o INS terá que fazer vários ajustes nos sistemas computacionais porque a proposta da norma é que ela passa a valer a partir de 1º de janeiro de 2020 conforme proposta apresentada na nota técnica 15 de 2019 com o objetivo de receber subsídios para a minuta de resolução normativa que estabelece as disposições relativas à qualidade do serviço público de transmissão de energia elétrica associada à disponibilidade e à capacidade operativa das funções transmissora conversora FT conversora e da outras providências e para as minutas dos submódulos 15.6 e 15.12 dos procedimentos de rede é o voto em discussão bom queria destacar a satisfação o diretor já colocou estar aqui deliberando sobre a segunda etapa da audiência pública que é a última etapa da audiência pública sobre a regulamentação da qualidade em instalações de corrente contínua eu tive a oportunidade de trabalhar ainda na SCT na elaboração dos editais dos requisitos técnicos dos primeiros bipolos licitados já existiam os bipolos de Itaipu mas ainda era uma outra modelagem que foram os bipolos do Madeira e depois também no primeiro bipolo de Belo Monte em que a gente tinha total consciência na época de que carecia de uma regulamentação aí o instrumento da época era fazer a regulação entre aspas no próprio edital e fazendo analogias com questão da qualidade com a resolução de parcela variável se eu não me engano agora o número era resolução 270 se eu não me engano vigente a época mas mesmo fazendo essa analogia a gente sentia carência de uma regulamentação específica e é o que vem sendo demonstrado agora e também queria destacar a importância da audiência pública a Isabela apresentou que na primeira etapa foram apresentadas as quatro alternativas e devido ao debate com os agentes com a sociedade estamos levando agora uma quinta alternativa que é a evolução da quarta alternativa em que apresenta essa inovação na regulação que o diretor Sandoval colocou e que na minha visão a tecnologia HVDC justifica ela de fato tem particularidades muito diferentes dos sistemas de corrente alternada achei muito interessante a proposta de estabelecer uma única função transmissão conversora que envolve todas as conversoras nos dois terminais da subestação porque de fato elas são instalações interdependentes e também a questão do incentivo a manutenções preventivas que eu queria destacar as manutenções preventivas são importantes em qualquer instalação mas no caso da corrente contínua dado que o transporte é de grandes blocos de energia em muitos momentos é muito importante que a manutenção seja feita de forma preventiva periódica porque um desligamento forçado de um bipolo gera efeitos muito pesados para o sistema colocando em risco até a instabilidade do sistema a depender do momento em que ocorre esse desligamento portanto essa isenção proposta entendo que é bem adequada no sentido de proporcionar esse incentivo a manutenção preventiva e também pela definição da função transmissão conversora que envolve um investimento muito grande às vezes cerca de 50% de todo o investimento do bipolo refere-se às conversoras um desconto de receita seria uma penalidade muito grande para a gente por isso que justifica esse tratamento específico deixa eu ver um outro ponto que eu anotei acho que para a abertura de audiência pública não há nenhum impedimento mas um ponto que eu acho que talvez tenha que avaliar com um pouco mais de cuidado diretor Sinoval com relação à carência em que estamos propondo a mesma carência de instalações de corrente alternada a corrente contínua tem a particularidade que na maioria dos casos ela demora às vezes anos para atingir potências próximas da potência nominal de carregamento foi assim nas instalações do Madeira e de Belo Monte em que os bipolos já eram disponibilizados e haviam poucas máquinas gerando energia no início da operação não era viável essa disponibilização plena das máquinas talvez a gente tenha que ter algum tratamento pela carência acho que simplesmente aumentar o período não é a solução não sei talvez pensar refletir um pouco sobre esse ponto dado que tem essa particularidade diferentemente de linhas de corrente alternada ela às vezes demora anos para atingir potências próximas da potência nominal fora isso só para parabenizar novamente o diretor e toda a equipe da SRT pelo grande trabalho realizado tenho certeza que será mais um período de grandes contribuições que vai ajudar a gente a aperfeiçoar considerando ainda que temos além dos bipolos já entraram em operação o planejamento vem estudando novos bipolos temos o bipolo de Itaipu como colocado já tem 30 anos já estamos próximos da necessidade de fazer o retrofit da subestação conversora portanto são mais instalações que entrarão de corrente contínua e que é preciso termos essa regulamentação definida com o horizonte de 1º de janeiro de 2020 para vigência é bem importante que a gente caminhe para essa aprovação só toda vez que a gente fala de back to back principalmente o bipolo Porto Velho Araraquara me traz a memória logo a entrada da operação em testes das usinas houve seis quedas num período de menos de um mês lá em Porto Velho e nas quedas tiravam Termo Norte tirava Samuel e tirava Rondônia e Acre do sistema fomos na época eu estava com assento numa distribuidora do grupo Eletrobras e foi convocado uma audiência pública e foi chamado daqui foi o Moisés lá para participar da audiência e aí doutor Sandoval a única culpa que existia era do tal do back to back ninguém sabia o que era então vamos botar a culpa no back to back que é a coisa mais tranquila porque ninguém conhece o que significa back to back até pela inovação que era naquele momento corrente contínua e aí doutora Elisa o que me tranquiliza hoje é uma leitura que logo que o Gabriel saiu da agência ele me deu um livro para ler sobre os desafios do regulador do professor Kelman e um ponto que o professor Kelman cita no livro dele é o seguinte que quando ele foi nomeado diretor-geral da agência vindo da ANA doutor André ele cita que ele ligou para um amigo dele e se mostrou preocupado porque ele falava o seguinte eu não entendo nada de energia elétrica que diachos que eu vou fazer como diretor da agência nacional de energia elétrica aí o amigo dele estou apenas citando o que está no livro confortou ele dizendo que a função do diretor-geral não era conhecer de back to back corrente contínua não o objetivo do diretor-geral era entrar no avião e ter o sentimento que ele estava voando para o caminho correto e aí doutor Sandoval quando a gente está na posição diretor aí eu vou inovar as palavras do professor Kelman que quando tem um advogado em que entra no avião ele não só se satisfaz em olhar para o horizonte e saber que está indo no ambiente para o local correto ele também quer ter o prazer de apertar alguns botõezinhos e dizer assim eu também estou pilotando o avião então esse processo ele se ele se assemelha muito ele vai trazer consequências para um processo que está conosco que a gente já tratou com SRT que é o processo lá do Ié Madeira doutor André e quando traz aqui a informação que o bipolo de Porto Velho Araraquara está em quarto lugar relacionando os 25 que existem aí no mundo e que o motivo desse processo está comigo é justamente a performance como está performando esses dois bipolos que lá temos e que com certeza a agência deverá revisitar aí o modelo desenhado e como está performando e a gente vai fazer uma análise um pouco mais aprimorada disso daí então quiçá nós venhamos a atuar Leonardo e Tito como os primeiros doutor Sandoval e não como quarto até porque se nós estamos com quarto e a nossa área técnica já entende que nós não estamos performando e está muito claro pelas quedas que nós temos de registro pelo operador do sistema naquele naquele bipolo a gente ainda tem muito a avançar esse processo está no âmbito da minha relatoria e me alegra muito ver que a gente está caminhando para regular algo que necessariamente precisa de uma regulamentação mais aderente porque a gente percebe que isso está engatinhando ainda no setor elétrico em que pese a gente já está com essas instalações de Itaipu há mais de 20 anos Perfeito doutor Efraim parabenizar o relator diretor Sandoval pela condição de processo e a área técnica sobre a liderança do superintendente Leonardo pela instrução e todos os demais que participaram estamos num não posso deixar de registrar que o diretor relator Sandoval promoveu um resgate muito interessante sobre a história do desenvolvimento da corrente contínua e a gente está precisando de fato promover esse regulamento até porque até o início do século 21 a gente contava com pouquíssimas instalações de corrente contínua a gente tinha as conversoras de frequência para interligação entre os países vizinhos e os dois elos de corrente contínua de Itaipu para interligar Itaipu ao sistema interligado nacional os elos de corrente contínua como foi colocado aqui eram de responsabilidade de furnas e entraram em operação em 84 e o outro em 87 e tem a capacidade de transmissão de 6.300 megawatts em uma tensão de mais ou menos 600 kV e ao longo dos anos essa tecnologia de transmissão de energia em corrente contínua vem se mostrando como alternativa de conexão de grandes polos de geração isso tem se desenvolvido em um país que tem uma característica similar a nossa que é a China é um país com grande territorialidade e precisando levar grandes blocos de geração para as áreas povoadas então os chineses avançaram bastante na tecnologia de corrente contínua e aqui no Brasil nós seguimos com esse desafio nosso então tivemos Itaipu em 84 e 87 e estamos vivenciando novas instalações em 2008 2013 e 2015 com os elos de corrente contínua para interligar as usinas do Rio Madeira e a do Rio Xingu também ao centro de carga do nosso país e no nosso horizonte do planejamento setorial então além do Rio Madeira e Belo Monte já estão em operação praticamente e temos também previstos de bipolos de corrente contínua associado a expansão da interligação das regiões norte e nordeste e sudeste e centro-oeste que ainda não foi leluado está no âmbito de estudo então sairia um bipolo de corrente contínua de Assis em São Paulo até Paraopebas no Pará e o outro de Silvânia em Goiás até o Maranhão então a cidade do Maranhão então uma linha com 1460 kWh que vai interligar permitir essa interligação regional então a gente vê que está avançando a corrente contínua e chegamos no momento que a gente precisa de ter uma regulamentação específica até principalmente no que diz respeito a composição das funções de transmissão aplicação de IPV e toda a particularidade da corrente contínua porque hoje nós fazemos um paralelo com o regulamento da corrente alternada nós estamos aqui com os bipolos do Xigu e do Madeira todos já em operação faltando apenas o terminal o terminal Rio Xingu que está prevista para entrar em operação comercial em dezembro desse ano fechado isso a interligação do Xigu e do Madeira está toda em operação então esse crescimento da utilização das instalações de corrente contínua no Brasil desperta essa discussão e ela está num momento muito adequado a gente precisa de fato estabelecer um regulamento razoável para que possamos avançar na corrente contínua com a característica que o Brasil tem grande extensão territorial e necessidade de transportar grandes blocos de energia e isso com certeza além dessas interligações que eu pontuei mas provavelmente deve surgir novas demandas para o futuro novas previsões de linha de corrente contínua e a matéria está muito bem definida então só a gente já pode encaminhar para a audiência pública só uma curiosidade que eu não tenho nem certeza mas se eu não me engano esse terminal Xingu terminal Rio quando entrar na operação vai ser a maior linha do mundo se eu não me engano não sei se o pessoal tem essa informação eu não tenho essa informação não sei se de lá para cá teve mas é é muito provável que sim ela ela figura como um dos projetos de maior destaque no mundo hoje em construção quando ela foi planejada eu lembro de ter ouvido essa informação não sei se de lá para cá na China já teve um bipolo é muito provável que sim aproveitando diretor Limp a questão da questão da carência a gente matricula e vamos discutir isso sim e um outro ponto apenas para fazer um comentário nós temos no bipolo do madeira nós temos o bipolo 1 e o bipolo 2 o bipolo 1 de fato é o que está figurando aqui o quarto colocado em disponibilidade o bipolo 2 ele tem alguns problemas ainda e que compromete bastante a sua disponibilidade e eu não sei qual o caso que está na sua relatoria mas os dois bipolos eles têm de forma bem destacada desempenhos bem diferentes só fazer um registro esqueci de fazer um comentário pela envergadura da regulação ao que se ao que se pretende e guardando a mesma deferência que nós fizemos hoje aqui pela manhã tanto para a doutora Elisa quanto para a doutora Ascioli faço também as mesmas deferências que é uma alegria ver uma mulher doutora Isabela fazendo a defesa de um assunto de tanta envergadura quanto a gente fala de bipolo e corrente contínua até pelo 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 tamanho e pela quantidade pelos blocos de energia que vão passar por esses bipolos e a gente sabe que são coisas estruturantes no país ver uma mulher defendendo eu só gostaria de parabenizá-la eu adicionaria algo a sua fala doutor Efraim não apenas uma mulher uma mulher e paraibana não Isabela isso é muito importante do lado do estado do meu nobre procurador mas então em votação acompanho o relator acompanho também o relator voto com o relator também acompanho o relator e proclamo que a diretoria da ANEL por unanimidade decidiu instaurar audiência pública para o intercâmbio documental com o período de contribuições entre 11 de abril e 10 de maio conforme proposta apresentada na nota técnica número 15 2019 da SRT com o objetivo de receber subsídios para a minuta de resolução normativa que estabelece as disposições relativas a qualidade do serviço público transmissão de energia elétrica associada à disponibilidade e a capacidade operativa das funções de transmissão conversora FT conversora e da outras providências para as minutos submódulo 15.6 e 15.12 do procedimento de redes próximo processo informam que o processo do item 8 foi retirado de pauta então iremos para o item 12 processo 48.500.0057.97 2018 traço 64 assunto edital de chamada do projeto estratégico de pesquisa e desenvolvimento P&D número 22 desenvolvimento de soluções de mobilidade elétrica eficiente diretor relator Rodrigo Limpe nascimento informo que a pedido de apresentação técnica da área em 28 de novembro de 2017 o centro de gestão e estudos energéticos apresentou na ANEL os resultados do projeto de P&D intitulado prospecção tecnológica no setor de energia elétrica que foi desenvolvido para a SESP e empresas cooperadas com recursos do programa de P&D regulado pela ANEL o estudo identificou as potenciais áreas temáticas a serem apoiadas prioritariamente no fomento à inovação tecnológica no setor elétrico e que poderão ser observadas pelas empresas reguladas na aplicação compulsória de investimentos em P&D e eficiência energética de acordo com os resultados apresentados dentre os temas que constituem relevância para o setor elétrico e que até então não haviam sido explorados pela chamada de P&D estratégico da ANEL destaca-se o tema soluções para veículos elétricos esse estudo somado a reuniões da ANEL com representantes da indústria em instituições de pesquisa e fomento tais como CNPq com o FAP além das interações ocorridas durante o CITENEL e do Seminário Nacional de Eficiência Energética o CINEL realizado em João Pessoa entre 2 a 4 de agosto de 2017 motivaram a escolha pela Superintendência de Pesquisa e Desenvolvimento e Eficiência Energética SPE do tema da mobilidade elétrica como uma área prioritária de fomento em P&D e eficiência e que poderia ser promovida mediante a criação de uma rede de inovação tecnológica no setor elétrico em 4 de abril de 2018 ocorreu a primeira reunião da RISE aplicada ao tema de mobilidade elétrica com cerca de 120 participantes representantes dos agentes do setor elétrico academia centros de pesquisa e indústria a reunião teve como objetivo levantar requisitos para uma chamada estratégica no tema tendo como premissa que os projetos de P&D deveriam ser realizados em rede com participação ativa da indústria e voltados à inserção de produtos no mercado os resultados foram registrados na nota 170 de 14 de junho mediante a qual a SPE conclui pela pertinência de realização de chamada estratégica prioritária dessa forma com a anuência da diretoria a SPE lançou a consulta pública 19 de 2018 objetivando colher subsídios à minuta de edital da chamada de projeto de P&D estratégico no tema de mobilidade elétrica a fundamentação da consulta e a minuta do edital da chamada do projeto estratégico 022 desenvolvimento de soluções em mobilidade elétrica eficiente constam na nota 251 de 2018 durante o período da consulta de 21 de novembro de 2018 a 5 de janeiro de 2019 foram recebidas 314 contribuições as quais foram analisadas pela SPE conforme apresentado na nota 73 de 2019 de 20 de março em 11 de março mediante sorteio antecipado o processo fora distribuído a minha relatoria em decorrência de interações com a SPE foram promovidos alguns ajustes adicionais no cronograma proposto é o relatório procuradoria apesar de me interessar enormemente sobre o tema da mobilidade elétrica aqui eu não tenho nenhum comentário jurídico senhor diretor-geral bom gostaria de solicitar para fazer a apresentação técnica o superintendente da SPE doutor Ailson boa tarde senhor diretor boa tarde os presentes eu vou fazer uma simples abertura aqui mostrar a contextualização ficar aqui o Fernando e o Fábio dando mais detalhes então esse projeto é um projeto 22 de 2019 desenvolvimento de soluções de mobilidade elétrica eficiente então esse projeto tem uma série de inovações e eu destaco a questão do foco é o final da cadeia de inovação e a questão também do modelo de negócio e outros itens que serão abordados nessa apresentação dentro do contexto internacional naturalmente está em curso uma uma transição energética nesse sentido a questão da mobilidade ganha força principalmente em decorrência do acordo de Paris então de um lado a gente vê claramente do lado esquerdo o futuro da energia elétrica ele será elétrico o futuro da energia será elétrico descentralizado e digital e o futuro da mobilidade será autônomo compartilhado e elétrico talvez claramente que o setor elétrico está fazendo essa transição e isso é importante porque tem impacto relevante e precisa ser estudado esse é um aspecto importante do ponto de vista da motivação interna já foi levantado exatamente o projeto prospecção tecnológica no setor de energia elétrica desenvolvido pelo CGE e vê-se claramente que a parte superior que está destacada mostrando que os itens de energia solar de energia eólica energia de sistemas híbridos e outros sistemas eles de fato já foram feitos chamados anteriores então na sequência mostra claramente soluções para veículos elétricos esse é o ponto central então esse é o contexto que está sendo colocado o projeto e eu passo aqui a palavra para o Fernando muito obrigado boa tarde a todos bom com base nessa decisão a gente seguiu essa linha temporal essa flecha verde aí partindo do estudo original uma reunião histórica que nós fizemos apresentando o conceito de rede de inovação durante o Citenel de 2017 uma outra reunião técnica já focado nesse tema de mobilidade elétrica um ano atrás onde a gente reuniu cerca de 120 representantes dentro dos quais representantes da indústria academia universidades e os próprios agentes e a consulta pública a 119 que iniciou-se o ano passado que a gente fez uma ferramenta pela internet para receber essas contribuições o foco então dessa chamada o mais importante delas é que os projetos serão feitos em rede com a participação da indústria que é uma coisa nova o foco também no final da cadeia de inovação quer dizer para os produtos e as soluções feitas com inserção no mercado uma contrapartida mínima de 10% que é uma expectativa de aporte de recursos externos ao programa de P&D e um modelo de negócio definido que dê a sustentabilidade para a rede a consulta pública por meio dessa ferramenta deu um leque para a gente da tipologia do público participante sendo que aproximadamente 40% das 314 contribuições vieram do setor de indústria e serviços que são novos atores que estão participando agora desse processo evidentemente as maiores contribuições são nos capítulos referentes a características de cada projeto e os critérios de participação que é o interesse desses grupos de fazer parte assim do processo sendo que a maior parte dessas contribuições aceitas mesmo que parcialmente deram um caráter mais atualizado para esse digital do ponto de vista agora do foco eu passo a palavra para o Fábio que vai discorrer sobre o foco específico Boa tarde senhores diretores eu vou ser bem célere porque estamos terminando a reunião de diretoria então os eixos temáticos assim como o Fernando falou lá na RISE foram esses eficiência energética mobilidade elétrica de veículos leves super leves e pesados compartilhamento desenvolvimento de infraestrutura e integração de fontes renováveis e de armazenamento ao sistema elétrico isso gerou requisitos mínimos que estamos explorando nessa chamada que além daqueles requisitos tradicionais que sempre exploramos nas chamadas de projetos P&D estratégicos a gente foca muito bem nos impactos na rede elétrica na fabricação e instalação de protótipos de componente como o doutor Ailson falou as fases finais da cadeia de inovação cabeça de série lote pioneiro inserção de mercado soluções e infraestrutura de recarga envolvendo compartilhamento dessa infraestrutura proposta de arcabouço regulatório e comercial e a integração dessas fontes renováveis de armazenamento no sistema elétrico então como resultados esperados a rede de inovação é uma inovação dessa chamada a gente espera essa criação da rede de inovação para reduzir um pouco as redundâncias de pesquisa no setor a gente exige também essa contrapartida externa de no mínimo 10% do mercado para aumentar a qualidade desses projetos aumentar o controle desses projetos em um modelo de negócios além de todos os requisitos tradicionais que a gente pede nesse projeto P&D que é capacitação profissional descrição estado da arte análise de curso de tecnologia formação e formação de base tecnológica nacional e ainda se o escopo for um produto a gente pede estudo de melhoria de consumo construtivo adequação às condições nacionais vida útil dos equipamentos e a proposta de nacionalização e produção local da tecnologia desenvolvida como o doutor Limpe falou foi feito um ajuste no cronograma e esperando assumindo que esse aviso seja publicado depois de amanhã no dia 11 daremos 15 dias para demonstração de interesse cinco dias para divulgação dessas empresas interessadas e aí formar os grupos dos projetos 75 dias para o envio dos projetos anel esperamos vários projetos cerca de 30 projetos lembrando a chamada 21 de armazenamento que tivemos 29 faremos um workshop no final de julho início de agosto para evitar um pouco o recesso acadêmico e com a divulgação da avaliação inicial no 9-11 no 11 de setembro a gente faz a divulgação dessa avaliação inicial e aí 10 dias para demonstração de interesse e execução e esperamos o início efetivo e ainda esse ano e 4 anos para a conclusão dos projetos lembrando que como entidades intervinentes teremos EPE Ministério de Minas e Energia ONS MCTC o novo Ministério da Economia aí está o MDIC mas seria o novo Ministério da Economia Meio Ambiente Cidades Ministério de Transportes ANP IGZ e ANP está muito interessada nesse projeto porque afinal de contas tem uma correlação com o assunto deles e conversaremos sobre isso na próxima semana no workshop que faremos com eles era isso que a gente tinha para apresentar obrigado muito obrigado Fábio agradecer também o Fernando superintendente a Ilson não só pela apresentação mas por todo o trabalho realizado esse é um tema chamado de perder estratégico que é mais um tema totalmente alinhado com as inovações tecnológicas do setor elétrico no contexto que foi apresentado destacou foi destacado os projetos que foram realizados de geração distribuída cogeração geração solar que também são temas que atuam no sentido de facilitar que as novas tecnologias tragam benefícios para o setor elétrico e os veículos elétricos sem dúvida já são uma realidade em diversos países aqui ainda estão em uma etapa inicial mas tem tudo para avançar e essa chamada pode contribuir muito com a inserção de forma massiva dos veículos elétricos no nosso país estou com um voto completo aqui mas a apresentação foi bem detalhada tanto na questão do contexto como os requisitos os resultados esperados e o cronograma que foi detalhado com uma previsão de conclusão até o final desse ano da aprovação e a realização até dezembro de 2000 e 2023 são quatro anos de conclusão vamos permitir passar para o dispositivo diante do exposto do que consta no processo número 48500 005797 voto por publicar aviso minuto anexa que torna pública a realização da chamada de projeto de PID estratégico intitulado desenvolvimento de soluções em mobilidade elétrica eficiente para adesão de empresas de energia elétrica no âmbito do programa de pesquisa e desenvolvimento regulado pela ANEL é o voto em discussão em votação acompanha o relator acompanha o relator também acompanha o relator e proclama que a diretoria da ANEL por unanimidade decidiu publicar aviso que torna pública a realização de chamada de projeto de PID estratégico número 22 intitulado desenvolvimento de soluções em mobilidade elétrica eficiente para adesão de empresas de energia elétrica no âmbito do programa de pesquisa e desenvolvimento regulado pela ANEL esse é o último processo senhor secretário-geral bom sendo esse o último processo da ordem do dia então declaro encerrada a 11ª reunião pública ordinária da diretoria da ANEL de 2019 agradeço a atenção de todos que nos acompanham boa tarde agradeço a todos Obrigado.